Pessoal, boa tarde, eu encontrei aqui no caminho o êxodo das formigas, deixa eu dar um zoom aí, olha quantas formigas levando os ovinhos, tem umas que estão indo com os ovinhos e outras que estão voltando buscar os ovinhos, né, elas vão mudar aí de moradia, olha quantas organizadas, né, trabalhadeiras, elas estão vindo pra cá, estão entrando aí, formigueirinho novo aí, casa nova pra elas aí, olha que legal, né, como elas trabalham, né, o zelo que ela tem pela espécie, isso aí, bora fazer a caminhada, aí todos fiquem com Deus, eu espero que dê pra ver legal, fui!